Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu estou aqui com o Jorge Batizei esse balão de Jorge, porque eu e o Gabriel compramos ele para comemorar E na verdade a gente comprou ele para a gente tentar fazer aquele negócio na voz, sabe? Que você suga o ar do negócio e fica com a voz fina Acho que eu faço com a caneta ou com isso daqui? Esse bagulho aí, faz bem fraquinho Eu não sei como é que faz Tem bagulho demais, velho Oi, oi Oi Oi, pessoal Oi, 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 oi Oi, oi Eu não sei o que você quer dizer Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Ai, não funciona comigo Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Oi, tudo bem? Agora foi Oi, tudo bem? Agora foi Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Ah, eu estou saindo já É, então é muito rápido e tem que ser muito rápido Ah, são três e pouco agora, né? É, por aí Hoje foi o primeiro dia que eu saí Às duas e quarenta e cinco da tarde Porque eu sempre peço pra estender E aí hoje a gente pediu Mas eles não falaram nada A gente vai embora Lanchar e depois vamos nos arrumar para sair para um lugar muito especial E depois eu mostro A gente vai sair agora para ir no lugar Que se chama Jelly Rose Que fica lá no Boardwalk Que é basicamente um resort da Disney Que tem várias coisas, várias lojinhas, vários restaurantes E o Jelly Rose, pelo que eu já ouvi falar É como se fosse um restaurante, mas eu acho que lá não tem comida Eu vi na internet falando que lá tem pipoca Mas eu acho que não tem comida, talvez seja tipo um bar Mas tem música ao vivo, tem piano E a gente ama piano, a gente ama música ao vivo É, e Cast Member não paga Então a gente vai lá hoje conferir e mostrar tudo para vocês Porque eu nunca fui E eu acho que vai ser muito legal Olha que está tranquilamente hospedado no resort da Disney O senhor Caramujo É o Caramujo ou a lesma? É o Caramujo, né? Não tem a menor ideia Acho que a lesma não tem a parte de trás, a concha Ah, é muito bonitinho Chegamos aqui no Boardwalk Olha que lindo que é aqui, cara Nossa, é legal para passear e você não paga nada É de graça, você paga tipo assim, se você quiser comer no restaurante Se você quiser ficar hospedado no hotel Mas para passear, de graça Você pode vir aqui bater perna O engraçado é pensar que tem gente que realmente aluga esses lugares E fica ali tipo Que gracinha Então, to the boardwalk Então temos que descer essas escadas Ao redor desse lago, como eu disse para vocês Tem os hotéis E é um mais lindo que o outro, todos são maravilhosos Ai meu Deus, olha o pôr do sol Ah não Ah não Música 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 Olha, a gente acha que é aqui Jelly Rose Quer dizer, tem que ser aqui né? Se não for aqui Ué, onde mais seria? Né? Gente, tem cheiro de pipoca Eu vim aqui no banheiro para conseguir falar com vocês Olha que eles carimbaram a nossa mão A gente tem que mostrar a nossa identidade aí do Brasil mesmo E depois mostrar a Blue ID para eles E escrever lá tipo a data que a gente foi contratado e tal E a gente entrou de graça Mas caso você não seja cast member parece que é 15 dólares para você entrar E aí o que você consumir aqui dentro você paga também Ai gente, eu já estou amando, olha a música Eles estão tocando o piano ao vivo E a gente já garantiu nossa mesa e vamos sentar lá agora Pelo que eu ouvi falar a pipoca é de graça Vamos ver se é mesmo Mas eu não vou conseguir ficar falando muito lá porque é muito alto o piano Mas eu já estou apaixonada Eu quero vir aqui todo domingo É só no domingo que a gente pode entrar de graça Mas nossa Ai meu Deus, eu quero viver aqui nesse lugar agora Olha só a marquinha que eles fizeram A botinha de cowboy Olha a pipoca Você pega o pratinho E pega a pipoca Amor Eu já amei esse lugar Muito legal né Olha a minha Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E percebi que o meu tripé da câmera, o tripézinho que eu uso, não tá na câmera. Ele caiu em algum lugar no meio do caminho. E a gente tá voltando pra olhar aqui, pra ver onde que esse trem caiu e ver se a gente acha. O que você acha disso, Gabriel? Eu acho que você atrapalhou a nossa noite. Você também, você sempre faz essas coisas. Gabriel esquece as coisas tudo. Ah, mas você esquece os negócios tudo. Aí quando eu esqueço, você fica assim. Tudo! Então, por um dia que a gente tá vindo pro trabalho, ele esqueceu simplesmente a carteirinha que a gente usa todos os dias pra mostrar no trabalho. O que você tem a dizer a seu favor? Você tem que me lembrar de pegar. Tá. Dance Nationals Orlando. Dance Beautiful. Go Isabela! Go Isabela! Nice! Gente, não achamos o meu tripé. É isso aí, perdi ele mesmo. Mas a gente saiu aqui do Jelly Rose. Foi bem top! Foi legal, né? Gostei pra caramba! Os caras tocam pra caramba, velho! Eles sabem muito! Meu Deus! Temos todas as músicas, basicamente. Todas as músicas, eu não sei como. E tipo assim, tocam duas pessoas ao mesmo tempo. E uma vai complementando o que a outra tá tocando. Enfim, muito, muito, muito legal. Pois é, mas como funciona muito. É, a única coisa que eu não gostei tanto é que eles tocam mais músicas antigas. É música que o pessoal pede, na verdade. Você tem que pagar pra pedir a música, né? Aí você dá a sua nota junto com o papelzinho que você quer a música, né? Escrita lá o nome da música. E aí eles tocam a música que você pede. Só que as pessoas só pediam música antiga. E eu não conheço música antiga. Sim, música americana. É, música americana e antiga. Não tem ideia, eu não conheço. O Gabriel conhece algumas, né? Coisa. Mas enfim, teve três músicas só que tocou em duas horas e meia que a gente ficou lá. Que eu conhecia e o resto do pessoal ficava tudo cantando e eu ficava lá assim. Mas pelo menos teve pipoca de graça e eu não ficava lá assim. Eu ficava lá assim. Comendo pipoca o tempo todo. Foi da hora, eu gostei. Foi bem legal. A gente vai voltar semana que vem de novo, no domingo. Vamos tentar. Aí a gente vai conseguir, óbvio. Mas é isso então. Tchau. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto